Música Tudo bom? Meu nome é Claudio Alves, sou roteirista, colecionador de eventos, criador do E.O. Pulgo, um evento de quadrinhos, dou aula aqui no Instituto HQ e faço eventos por aí com temática de quadrinhos. E esse ano, por isso que der, eu faço meus projetos de quadrinhos. Bora lá, um quadrinho pra rir. Calvin, dou muita risada com Calvin, a inocência, as peigadas que ele tem, aquela coisa que é tão natural o jeito que ele faz, que eu dou muita risada com Calvin. Um quadrinho pra chorar? Eu chorei muito com o final do Y, Último Homem. Não dá spoiler, não dá spoiler. É, não dá spoiler, mas o final pra mim foi, e o Swing Stoof, do Jeff Lemby, também, correu um lágrimas, foi difícil, foi. Ah, mas um que pra chorar mesmo, do início ao fim, é o Cão que Guardava as Estrelas, é, o Cão que Guardava as Estrelas, realmente, é um que o Choreto começa ao fim. Um quadrinho nacional? Nós tentamos. Só um? Só um. O Dog, do Wagner William, acho que é o mais comentado do ano passado, eu conheço, eu li, tem vários, mas é difícil falar só um, mas se eu for falar um, o Dog. Um padrinho que todo mundo gosta, menos você. Asterix, eu não gosto de Asterix. Não, eu tenho que explicar, eu li uma vez, não sei, o personagem me cativou, o temático me cativou, eu sei que é sensacional, mas eu não consigo gostar de Asterix. Cinco. Um quadrinho que mudou sua vida? Ah, é um padrinho que mudou minha vida? Acho que foi o primeiro que eu li na vida, o primeiro de super-herói, eu li o do Homem-Aranha, não vou lembrar qual a edição, que ali realmente comecei a ler, ler quadrinhos, eu li especificamente, depois que eu li o Homem-Aranha, tanto que é o meu personagem favorito de super-herói, foi o que me fez aprofundar mais em quadrinhos, no início americano e hoje em geral, mais nacional. Um quadrinista que você considera um grande, pode ser homem ou mulher, claro. Bom, o Neil Gaiman, pra mim, eu sou muito fã dele, pra mim, é as minhas melhores obras. É que tem aquela discussão, quadrinista que escreve desenho, que só escreve roteirista, eu já discuti tudo isso, mas pra mim o Neil Gaiman é ainda topper. E pra finalizar, uma indicação, livre? Livre? Tentas. Calma, cara. Eu sei mentir o Calma. Calma é o tempo universal, você vai estar a qualquer momento. Beleza. Então é isso aí, Calma. Vai, obrigado.